A Ferrarosa na frente, postar uma corridinha com a Ferrarosa. Chique, mano. Ó, de ladinho, hein? Chiqueteira, velho. Olha o ronco da bicha. 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 E copa? Vai, copa. Tirar o rachão, né? Viu? Versus a Ferrari. Ó, ela fazendo a curva, mano. Só no passeio. Vem com a graça, vai, 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 vai. E aí quero passar ela, pô. Chique, hein? Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai pegar Tomei. Certeza. Quero ser feliz. Vixe, maria, barra. 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 Vixe, maria. Vixe, maria, barra. Vixe, maria, barra. Vixe, maria, barra. Vixe, maria. Vixe, maria, barra. Vixe, maria, barra. Vixe, maria, barra. Vixe, maria, barra.